Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes para compreender melhor a história do Brasil Imperial, que são Padroado e Beneplácido. Se você quiser saber o que é ou entender melhor ainda o que significa isso, fica ligado depois da vinheta que tem mais. Valeu! Para entender melhor o que significa Padroado, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Por quê? O Padroado é um regime que foi instituído pela Igreja Católica ainda na Idade Média onde ela escolhia uma pessoa ilustre, uma pessoa de relativa importância para que ela fosse responsável por propagar a fé cristã em determinados territórios. E em contrapartida, essa pessoa ilustre, ela seria responsável pela arrecadação dos dízimos, das ofertas e o repasse à igreja. No caso de Portugal, a dinâmica do Padroado é ainda mais complexa justamente porque a luta contra os mouros, para expulsar os mouros da Península Ibérica, deu ao rei português uma autonomia muito maior, porque além de assumir os compromissos de propagação da fé cristã, ele ainda tinha autoridade e autonomia para fundar novas dioceses e para nomear bispos, sacerdotes e levá-los para aprovação para o Papa. E a história não para por aí. Por quê? A partir das conquistas portuguesas no ultramar, que remontam ao século XV, Portugal recebe um novo padroado e passa também a adquirir essa possibilidade de nomear padres, sacerdotes, criar dioceses também na África, na Ásia e na América. Ainda no século XV, no reinado de Dom João II, foram unificados os dois padroados, tanto do reino quanto das conquistas do ultramar. E aí nós entendemos que essa dinâmica de organização dos reis portugueses com os padres, sacerdotes, cria um interesse muito mais voltado para a coroa do que da própria igreja. E quando nós trazemos essa realidade para as conquistas, no caso, falando da América portuguesa, do Brasil, nós entendemos que há o surgimento de uma nova classe, que é uma elite eclesiástica. Por quê? Os padres eram donos de fazenda, donos de escravos, os padres trabalhavam para a coroa portuguesa, e esse processo vai se intensificando e intensificando até a segunda metade do século XVIII, quando os padres, os parcos, os sacerdotes todos são tratados realmente como funcionários da coroa. Até agora nós só falamos sobre padroado, mas e o beneplasto? O que significa? O beneplasto, então, é um outro instrumento que caminha de mãos dadas com o padroado, porque é ele que vai dar ao monarca português a possibilidade de acatar e aceitar ou não as ordens que vêm de Roma, que chegavam de Roma para os padres. Então, vejam bem, nós temos uma situação onde os padres atuam como se fossem verdadeiros funcionários reais. Nesse sentido, o monarca português poderia contestar as ordens de Roma para que os interesses da coroa prevalecessem no que diz respeito às ações e as atitudes dos padres, dos bispos. No caso do Brasil, esse é um processo contínuo e que vai ser institucionalizado a partir da promulgação da Constituição de 1824, já com Dom Pedro I, e que, de repente, nós podemos imaginar que ele vai se enfraquecer justamente porque Dom Pedro tinha esse poder moderador, que é o poder máximo, mas não, ele vai se fortalecer, tanto é que é visível a presença de padres e bispos, tanto no processo de independência do Brasil, quanto durante o período regencial da nossa história. Para entender melhor essa situação, o Estado Imperial Brasileiro, ele controlava e organizava tudo o que era relativo às questões religiosas e eclesiásticas no Brasil. E todo o quadro de funcionários eclesiásticos do Brasil estavam subordinados à coroa, ao monarca, e eram considerados realmente funcionários do imperador. Veja a dinâmica que isso acontece. Contudo, essa situação vai se desgastando e, a partir da segunda metade do século XIX, nós temos o que os historiadores chamam de ação romanizadora. O que é essa ação romanizadora? É justamente o retorno da obediência dos padres, dos bispos, dos sacerdotes às ordens romanas. E que culmina com a questão religiosa da década de 1870, que vai ser o desgaste entre o imperador e a própria igreja, que, de certa maneira, vai influenciar na queda do prestígio do imperador e, associado a outros fatores, vai também levar à mudança que vai ocorrer no Brasil, de império para república. Então, no Brasil imperial, nós temos a seguinte situação. Tanto Beneplace quanto Padroado eram institucionalizados constitucionalmente a partir da promulgação da Constituição de 1824. E vão existir, no Brasil, até a promulgação da nova Constituição, que é republicana, datada de 1891. Todavia, eu gostaria de levantar duas questões que são elementares nesse processo. A primeira delas é mais clara e evidente justamente porque, como eu já disse anteriormente, a perda de poder do imperador passa pela questão religiosa, que era o entrave entre as irmandades, o poder episcopal e a maçonaria. E, nesse sentido, o próprio desgaste do imperador diante da autoridade romana, da autoridade católica, vai gerar como resultado um descrédito desse governo e a própria contestação por outros setores da sociedade. Então, essa primeira questão levantada é justamente que o Padroado e o Beneplasto eram os pilares fundamentais para a manutenção do poder incontestável do imperador durante esse período. A segunda questão é mais subjetiva, mas não é menos importante. Por quê? Muito se fala sobre a manutenção da grande territorialidade do Brasil, mesmo durante o século XIX, onde, em toda a América Latina, explodiam revoluções, convulsionavam questões sociais que fragmentou o território espanhol e o território de outras potências europeias e originaram os países que nós conhecemos hoje. Por que é que o Brasil se manteve, então, intacto durante todo esse período? Nesse contexto de manutenção do território, vamos entender, então, que no Brasil, a distância entre o centro de poder, que era o Rio de Janeiro, que era o próprio imperador, até as regiões limítrofes, as regiões fronteiras, não era possível ele estar presente em toda essa territorialidade. Quem representava essa territorialidade, esse poder que emanava do imperador? Justamente os padres, os sacerdotes, que, através da igreja, estavam presentes em todas as vilas, em todos os povoados, e que manifestavam esse desejo de união diante de questões sociais que poderiam fragmentar o território. Nesse sentido, nós vamos buscar um conceito dos sociólogos, inclusive o mais famoso deles é o Pierre Bourdieu, que fala sobre o poder simbólico, onde um símbolo está representando o poder real, no caso do Brasil, o imperial. E um caso clássico, que é possível perceber essa emanação do poder através de um símbolo, é quando o Visconde de Toné cita a ação do fazendeiro Lopes, durante a Guerra do Paraguai, naquele livro, A Retirada da Laguna, o Lopes se impõe diante do exército paraguaio, exército lopista, através de símbolos cristãos, mas que remetem à autoridade imperial para a defesa do território. Bom, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Esse é um assunto riquíssimo, extremamente complexo, e que cabe aqui uma série de observações e reflexões. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adoro falar sobre esse tema, eu acho que é muito importante para compreender a dinâmica do Brasil imperial, e questões relativas, por exemplo, à grande unidade territorial do Brasil, diante de questões que são muito diferentes dos nossos vizinhos latino-americanos. Bom, se você gostou do vídeo, pode deixar o like, se você acha que esse assunto vale a pena ser discutido com um colega, um amigo, compartilhe o vídeo, eu acho que isso agrega valor a esse período de distanciamento, e você pode, de certa forma, ouvir uma reflexão, ou então buscar uma nova informação a respeito desse tema. Beleza? Então, muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau!